Saudações! Netpebáticas! Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube! Estamos a jogar Fortnite! E agora, vamos aqui cair... Porque...sim... Vamos cair...Ei! O que é aquilo? O que é aquilo? Olha aí! Um solo a bater além de um triângulo... Vamos ver o que é que é! O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que está além de baixo? O que está além de baixo de... Do Lago do Saque? Está aqui uma cena! Eu vi aqui uma cena! Não me digam que não, que está aqui uma cena! Está aqui uma cena por baixo! Está aqui uma cena! Debaixo de água! Está aqui uma cena! A sério! Ai ai ai! Está aqui uma cena! Porquê que isto está a brilhar? Porquê que a água brilha? Porquê que... Porquê que... Porquê? Porquê? Vamos atarrar aqui nesta cena no burquinho... Mas não é... É lá para baixo! Ok então! Vamos andar aqui em cima! Não caímos! Pessoal! Eu ia muito bem no autocarro de batalha! Ok? Ia para um bete royal! Normal! E vou aqui em cima... A pairar! Pronto para saltar! No Lago do Saque! Saltei! Porque se vocês repararem... No Lago do Saque! Já é uma área que existe desde a primeira temporada! Como muitas outras! Certamente! Mas que se calhar ainda não levou assim uma grande modificação! Se vocês pensarem um bocadinho e com esta cena dos portais pode haver indícios que os portais estejam ainda durante a temporada 5 a transportar cenas da Terra para o mundo de Fortnite! Incluindo as pirâmides! Como aquele leak que ele fez um vídeo do gajo do Adam ou que tinha um amigo no Epic Games ou que tinha tido um amigo no Epic Games que disse que iriam existir as fins e também uma pirâmide! Vocês se pensarem bem e virem bem se nós fizermos isto assim vocês conseguem ver além 4 ou 5 riscos que depois mostram uma espécie de triângulo no barquinho que está na direita e o que é que isto me dá a imaginar? Que está qualquer coisa a emergir no Lago do Saque! Ok? E isto basicamente é uma teoria só minha Porque eu estava a saltar a vila em uma cena qualquer e pensei assim Isto certamente os portais vão transportar continuar a transportar cenas para o mapa porque a temporada 5 são os portais é transportar cenas e há muitas zonas que se calhar vão mudar certamente aquela zona ali que não tem nada poderá ter muito mais cenas e todas aquelas Jurassic Jungle, a zona dos piratas etc. Tudo isso pode acontecer ainda nesta temporada e uma das cenas que todo o pessoal quer era faraós, toda a gente dizia que as skins viriam faraós e pirâmides e as fins e os reliques etc. teorias E que tal uma pirâmide emergir no Lago do Saque? Logo ali perto de Tilted Towers? Das Torres Tortas? É que realmente nós nos aproximamos, se calhar não conseguimos ver nada Exatamente, não vimos nada e se calhar sempre temos debaixo de água aqui mais para esta zona Exatamente aqui debaixo do barquinho, vamos ver se conseguimos ver alguma coisa Não vimos nada, vimos debaixo de água, não vimos nada Estamos debaixo de água Não dá para ir mais para baixo? A sério? Ei, não dá para ir mais para baixo? Mas certamente está aqui qualquer coisa que... Qualquer coisa que... epá, não sei E tenho a sensação... Está aqui a crescer relva? Isto são algas? Ou isto é erva? Isto é erva? Está qualquer coisa aqui a emergir pessoal? Está qualquer coisa aqui a emergir? Porque nós vimos, pá, nós vimos qualquer coisa aqui a emergir Se calhar não, estou de pressa não É um bate-o-sol, se calhar não Mas aqui, olhem aqui Há qualquer coisa ali Eu não sei se são as texturas do jogo Podem ser as texturas do jogo, propriamente digo Pode ser um fail meu Mas acontece que isto não se via Nem aqui do autocarro, nem lá perto, nem com câmera em replays Não se via até agora O que é que poderá ser isto? Isto qualquer coisa, há qualquer coisa aqui a ser montada Qualquer coisa... Hummm... E aquele personagem, hummm... Como o visitante Que só descodifica lá para a semana 7 Que é a skin misteriosa E que tal se fosse um farol? Uma múmia Hã? Era porreiro, era... É porque se vocês forem... Se vocês forem ver Se vocês repararem que em Dusty Temos aqui já várias zonas com água E pra mim, palpita-me Que esta zona aqui Se tornará o novo lago do mapa Hã? Vai se tornar o novo mapa O novo lago do mapa Que é mais ou menos do mesmo tamanho E aquela cena ali No lago do saco Pode ser exatamente Uma nova... Uma cena qualquer em emergir da terra Porque nós temos o bunker Vocês conseguem ver aqui, oh Pera aí Ali está Está em qualquer coisa E vocês conseguem ver aqui Duas cenas Que é o famoso bunker Hummm... No Bosco Lamorioso Ooooooooh... Está exatamente aqui para esta zona Vamos mergulhar Vamos mergulhar Sim... Vamos mergulhar Está aqui Isto certamente tem lá qualquer coisa em baixo Agora já tem relva, já tem chão Hummm... Já tem qualquer coisa E se nós fomos para aqui Vocês veem que há também aqui uma cena porreira Que é isto A cena da loja Noms Que agora tem Vê completamente Que estava na via do varejo Lá mais para aquele lado lá ao fundo Hummm... Está muito longe Mas pessoal Isto parece que Alguém está aqui tipo a observar Não é? Muitas câmaras Tem uma... Duas... Três... Quatro câmaras Mais um computador Temos tubos que ligam ao chão E se nós formos para baixo Não dá Não é? Não dá para ir para baixo Mas isto certamente se passa aqui qualquer coisa Inscrições E tem a mesma cena Tem a mesma... Mesma cena aqui Ai... Aqui o mesmo... Esquecerá o número Não se siga Aqui mais um pouquinho Vêem que tem a mesma cena A mesma inscrição Hummm... Do... Do bunker Que também se encontra Três juntos No... No... Paradise Palm Vamos... Lá... Lá a ter E aqui parece que alguém está a observar Porque tem uma câmara apontada para os portais Para várias zonas do mapa E parece que vai acontecer qualquer coisa Eu não sei o que é que pode acontecer Mas isto é muito suspeito Epic Games certamente vai mudar completamente ainda este mapa Vai sofrer aqui muita cena ainda E nós temos aqui Exatamente aqui nesta cena Temos aqui mais três Hummm... Cenas indas Que vocês podem ver Esta já dá para descer E quem sabe Não encontramos Cenas subterrâneas parecidas Mas pronto A inscrição é a mesma Este logotipo aqui Ai... Ainda não percebi o que é que é Mas este logotipo aqui É muito Mas muito Suspeito Isto pode ser tipo A brecha Além daquela curva Pode ser indicada por tal A cena atravessou o portal É pá, não sei Realmente não sei Mas isto é muito suspeito pessoal O que é que acham? Digam aí nos comentários O que é que acham desta Desta minha teoria Destas minhas descobertas Não são só minhas Toda a gente se calhar já viu isto Não sei Mas eu não procurei Eu realmente estava a jogar E vi ali qualquer coisa suspeita Que nunca tinha visto E igual como tenho feito Mais vídeos de teorias E coisas assim do género Isto aqui é a nova Tiltitown Basicamente Oh! Temos aqui uma asneira Isto aqui parece... Mas é realmente esse o suspeito E depois temos estes dinossauros Que eu disse que iam aparecer Em Jurassic Jungle Que ia ser além Naquela zona ali Aqui Iam ser aqui Acontecer aqui E eles estão Exatamente Aqui Temos o T-Rex Temos o Brom Tauceus O Brachiosaurus E temos o... Não temos o Velociraptor Mas também deve andar por aí Pessoal Digam aí então O que é que acham Desta cena Porque Eu acredito que o Que o mapa ainda vai sofrer Muitas alterações Aliás Porque está Se vocês virem bem Está a cair neve Está a cair neve Está a cair areia Dos portais Isso é tudo muito suspeito Porque indica que qualquer coisa ainda está a vir Ainda está Para acontecer E vocês sabem que Desde o lançamento do foguete Que Epic Games introduziu no Fortnite Os eventos ao vivo E isso é Uma 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 ferramenta excelente Para ir Atualizando Ou Modificando as cenas No próprio jogo À medida que eles querem Não é preciso uma atualização É Basta atualizar os servidores E pum Já está feito E realmente isto aqui é muito Temos a areia Vocês veem aqui a areia A cair a areia Temos também umas partículas Que indica neve Se calhar a neve além da parte dos vikings Que está Ali Oi Não é este botão É este Além dos vikings Que tem neve Vocês veem que tem neve E depois temos aqui parte do deserto não é? Pronto temos neve Resumindo pessoal Temos A neve E a areia A cair dos portais Temos aquela Tabuleta de Noms Com várias câmeras E uma ligação estranha Ao bunker com a mesma inscrição Eu acho que há qualquer coisa debaixo da terra Que vai emergir E isso digo Porque no lago do saco Está aquela espécie de pirâmide E aquelas Arestas Se calhar de programação mal feita Ou da atualização mal feita Não sei Mas qualquer coisa pode Emergir além do lago do saco E And Dusty Pode se tornar então No novo lago Na parte da água Do mapa Que pronto Aquela zona já é uma zona abandonada Já não existe lá nada E no lago Pode existir então Qualquer coisa Que pode também emergir Se calhar o Leviathan Que foi guardado Para esta ciência Nós não sabemos Mas isto tudo é muito suspeito E realmente Não sei o que é que Querem que eu vos diga Que eu acho que isto Agora que eu vou dizer Vendo-se ao vivo Isto vai ser um estrondo Temporada 5 Que está online Pessoal que ainda não tem o passo de batalha Compre Acho que vale a pena 10 euros Não digo para comprarem skins Que são 20 euros cada uma Mas O passo de batalha São 10 euros E vocês Se jogam todos os dias Mais que uma Duas horas Têm a possibilidade De garantir então O máximo nível Do passo de batalha E do jogo E garantir montes De cenas Excelentes Como os skins Como os gliders Como emotes Os banners Etc Montes de coisas novas Que vão então desbloqueando À medida que vão Completando desafios Jogando No vosso melhor No vosso melhor Performance No vosso melhor Desempenho E então Se ainda não encontraram lama Não sei o que é que estão à espera Eu sou o Neto Espero que tenham gostado deste vídeo Comente a partilha com os teus amigos Tente a ajudar aqui neste mistério Lá está Vocês viram bem Está lá O triângulo No lago do saco E vamos ver O que é que a Epic Games está a preparar Para esta Season 5 Mais uma vez eu sou o Neto Comente a partilha Deixa o teu like Dá a tua opinião E arrasa NetWeb is off Tinta 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 Beat it, beat it Beat it, beat it